Meus amigos, meio dia 38, os dois candidatos que a partir de agora começam uma nova campanha pela Prefeitura de BH, votaram pela manhã em uma escola aqui da capital. Confira comigo. Alexandre Calil chegou acompanhado apenas da mulher. O candidato da coligação para BH funcionar estava vestido de forma bem informal e adotou um tom de humildade na reta final da campanha pela Prefeitura. Espero que a vontade do povo vai ser respeitada, a vontade do povo vai ser escrita na urna e eu não tenho essa pretensão de achar que já estou, que não estou. Eu acho que é uma oportunidade, uma oportunidade rara, que o povo de Belo Horizonte tem uma opção diferente. Na cabine de votação, Calil foi rápido e não quis fazer pose para foto, apenas cumprimentou os mesários. O motivo seria para não atrasar quem estava na fila. João Leite foi para o local de votação juntamente com a mulher e dois filhos. Além deles, o candidato pela coligação Juntos por BH foi acompanhado por uma comitiva. Entre os políticos estavam o vice na chapa dele, Ronaldo Gontijo, o ex-governador Alberto Pinto Coelho e o senador Antônio Augusto Anastasia. João Leite também não quis cantar vitória antes da hora. Afirmou apenas que estava feliz pelo momento da candidatura. Recebi a manifestação do voto. Isso é muito especial. Discuti a política ainda com pessoas, as pessoas com muita esperança nessa possível administração nossa. Eu espero, eu sou um persistente, um lutador. Espero que agora a população me dê essa oportunidade de administrar a cidade do meu coração, a cidade da Serra do Curral. Na saída, após a votação do candidato tucano, o senador Antônio Anastasia falou sobre a expectativa para o fim do turno eleitoral. Eu não faço cogitações de primeiro e segundo turno. Nós estamos trabalhando no meu partido, os coligados, para a sua vitória. Mas, volto a dizer, em clima de harmonia, de muito respeito e, fundamentalmente, de cumprimentos ao cidadão, que hoje é a festa de todos nós, do povo. O presidente nacional do PSDB, o senador Aécio Neves, falou na expectativa de vitória em várias capitais. O PSDB será o grande vitorioso dessas eleições. Nós lideramos já em, pelo menos, cinco capitais. Vamos para o segundo turno em, pelo menos, outras quatro, podendo, inclusive, ir a uma quinta. Mesmo numa eleição tão pulverizada do ponto de vista de partidos políticos, cerca de 15 partidos políticos diferentes disputam com chances de prefeituras de capitais, apenas para ficar nas capitais. E, mesmo assim, o PSDB terá um número muito expressivo de vitórias. Será, repito, o grande vitorioso dessas eleições. O governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT, cumprimentou alguns companheiros de partido na chegada a esta escola, também na zona sul de Belo Horizonte, e levou pouco tempo para votar. Meus amigos, as pesquisas que foram produzidas durante o período eleitoral deram conta, obviamente, de que o segundo turno estava definido entre o candidato João Leite e o candidato Alexandre Calil. Não se duvidou, em momento algum, de que pudesse acontecer alguma coisa muito nova, apesar de que a figura do deputado Rodrigo Pacheco deu um start, um estilingada, como a gente fala na política, saindo do zero, nos primeiros números, para ser o terceiro colocado com 10, alguma coisa, 10, alguma coisa por cento de votos, de intenção de votos, de votos efetivos, na verdade. Eu quero mostrar...